Falou que se arrependeu, disse que o culpado de tudo fui eu Mas que menina louca, disse que foi a toa O tempo foi perdido, eu devia ter curtido Agora quero nem saber, curti só é pra valer Agora minha vida é baile, tô sempre de nave Na 17 eu não mando ela, vou encostar no baile Na 17 eu não mando ela, eu vou sempre de nave Por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser assim? Pode lutar, pode calpar a mão, ela sem salva em mim Por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser assim? Vai lutar, pode calpar a mão, ela sem salva em mim Vai lutar, pode calpar a mão, ela sem salva em mim Vai lutar, pode calpar a mão, ela sem salva em mim Falou que se arrependeu Disse que o culpado de tudo fui eu Mas que menina louca Disse que foi a toa O tempo foi perdido Eu devia ter curtido Agora quero nem saber Curte só é pra valer Agora minha vida é baile Tô sempre de nave Na 17 no Mandela Vou encostar no baile Na 17 no Mandela Eu vou sempre de nave Por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser assim? Vai lutar Vai lutar Sua mente Ele perde no corpo No gol 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 No gol